Numa noite alguém chora Que emoção feliz oral Tudo é paz, tudo é amor Lá em Belém Quem chora é Jesus Menino tão comum E o mundo nem notou Que um rei nasceu Chegou tão frágil Chegou tão simples Chegou sem honra Sem menção Mas onde estão Os governantes Porque não há A celebração Lá em Belém Nasceu o Cristo E vem com Ele A salvação E onde estão Os que esperavam Porque não vem Lhe dar louvor Já renasceu A esperança Pois já nasceu O Salvador Naquela noite azul Tão cheia de amor Alguns pastores Vem trazer louvor E magos do Oriente Com presentes Vem homenagear O que nasceu Não foi preciso Não foi preciso Poupa e honra Não foi preciso Como são Os próprios anjos Celebraram Cantando os anas Cantando os anas A Jesus O céu chorou De alegria O universo Emudeceu O rei dos reis Se fez menino Lá em Belém Lá em Belém Jesus nasceu Lá em Belém Jesus nasceu Lá em Belém 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 A CIDADE NO BRASIL